Alô amigos, aqui é a dupla Paquito e Joia e é um prazer sempre estar aqui com vocês. Lembrando, se tu não é inscrito, te inscreve aqui no canal e deixa o teu joinha. E vamos de música, Paquito. Fim de Baile no Rincão, de Nelson Janetti. Quem já viu chegar ao fim, os baileiros do meu brincão, quando lembra tem saudade e muita recordação. É uma noite de alegria, do começo até o fim, quando chega a madrugada o gaiteiro canta assim. Ai que pena, meu amor, que já está chegando a hora, o dia está clareando e eu preciso ir-me embora. Ai que pena, meu amor, que já está chegando a hora, o dia está clareando e eu preciso ir-me embora. Depois que o baile termina, se despede a rapaziada, montado nos seus cavalos, fazem suas gauchadas. Vão saindo a galopindo, pelos campos atalhando, pensando na sua amada, assim eles vão cantando. Ai que pena, meu amor, que já está chegando a hora, o dia está clareando e eu preciso ir-me embora. Ai que pena, meu amor, que já está chegando a hora, o dia está clareando e eu preciso ir-me embora. Vem ver baile pra quem ama é começo de sofrer, é começo de saudade pra quem tem um bem querer. Foi num baile que eu deixei, uma morena ferida, esse versinho eu cantei pra ela na despedida. Ai que pena, meu amor, que já está chegando a hora, o dia está clareando e eu preciso ir-me embora. Ai que pena, meu amor, que já está chegando a hora, o dia está clareando e eu preciso ir-me embora. Ai que pena, meu amor, que já está chegando a hora, o dia está clareando e eu preciso ir-me embora. Ai que pena, meu amor, que já está chegando a hora, o dia está clareando e eu preciso ir-me embora. Obrigado.